A SBT Interior entregou ontem mais de 350 brinquedos para crianças carentes do bairro São José, na zona norte de Aracatuba. 374 brinquedos novos e usados em bom estado foram doados. O apresentador Flávio Zani foi o Papai Noel da Ação Solidária. Quem não teve tempo de doar neste ano, pode doar no ano que vem. O importante é sempre pensar no próximo e ter essa consciência. Devemos fazer a diferença e adotar essa ideia. O projeto é feito simultaneamente entre todas as empresas do Grupo Destro. A ação também aconteceu em São José do Rio Preto, Jundiaí e Cascavel, no Paraná.